Com o foco na semifinal do Gauchão contra o Veranópolis, o técnico Dunga encaminhou o time Colorado em treinamento realizado nesta quinta-feira no Parque Gigante. A exceção de Josimar, ainda em recuperação, o treinador poderá contar com todos os seus titulares para o desafio deste domingo. O Inter chega à semifinal da Taça Farroupilha com a melhor campanha geral do Gauchão. Porém, um dos únicos times que conseguiu superar o Colorado foi o próprio Veranópolis, adversário deste final de semana. Por isso, todo cuidado é pouco contra a perigosa equipe da Serra. Leandro Damião e Rodrigo Moledo, que retornaram da seleção brasileira, fizeram um trabalho físico ao redor do gramado e devem participar normalmente da decisão. O goleiro Muriel está pronto para o confronto e falou com a TV Inter. A gente vem trabalhando forte durante esta semana para fazer um grande jogo e conseguir essa vaga para a final que a gente tanto quer.